Você já perdeu alguém que você amava muito? Como tem sido passar por esse período de luto, de perda e de ausência? Eu vou falar sobre isso daqui a 10 segundos com um excelente livro de C.S. Lewis que eu acabei de ler. Durante esse tempinho que é muito curto, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, divulgue e compartilhe, tá bom? Logo eu volto. Então, eu quero falar sobre a anatomia de um luto, um livro de C.S. Lewis que eu acabei de ler hoje, dia 15 de outubro. Eu li esse livro em quatro dias, ele tem quatro capítulos, aliás, cinco dias. Primeiro dia eu li a introdução, o prefácio, e depois fiquei, em cada dia de manhã, no meu momento, logo em seguida a minha devocional, eu lia um capítulo do livro, porque eu queria ler desfrutando mesmo do livro. Não era aquela leitura para adquirir conhecimento, digamos assim. Mas era para saber como ele abordava esse assunto. E nem vou demorar muito nesse vídeo, como geralmente eu faço, não. C.S. Lewis, ele... o título do livro já diz tudo, Anatomia de um Luto. Não é anatomia do luto, mas de um luto, porque ele se refere à experiência de perda que ele teve. C.S. Lewis já casou bem adulto, casou com Joy Davidson, uma judia, que inicialmente era ateia, morava nos Estados Unidos, foi à Inglaterra, conheceu C.S. Lewis, mas antes de conhecê-lo mesmo, ela volta para os Estados Unidos, se separa do marido e vai definitivamente morar na Inglaterra. E nesse processo, ela descobre Jesus Cristo e se converte à fé cristã. Era judia, militante comunista durante muito tempo, e depois se converte à fé cristã. Trava uma amizade profunda com C.S. Lewis, porque ela era uma grande intelectual. Ela era alguém que conversava assim, de igual para igual com C.S. Lewis, que, na sua época, talvez se você fosse contar, ele entraria na lista dos cinco maiores intelectuais do Reino Unido, sem dúvida nenhuma. Ele estaria nessa lista. Ele, Tolkien, os amigos dele, na verdade. Um grande apologista cristão, muito famoso, muito conhecido. Alguém que eu entrei em contato há muito poucos anos, mas que tem me marcado muito. E esse livro, eu fui ler porque também, eu ainda estou passando por um processo de luto. Uma irmã minha faleceu, vai fazer um ano, e foi uma morte que causou muita dor na nossa família, porque nos pegou de surpresa. Ontem mesmo, dia 14, eu falei com minha mãe, estava conversando com ela, dizendo que vamos passar o Natal juntos. Meu filho vai, um dos meus filhos, né? E eu pensei que isso fosse motivo de alegria para minha mãe, né? E aí, ela deu um sorriso, aí disse, Pois é, e Gitana queria tanto estar nesse Natal com vocês, né? E aí, desabou em choro, minha mãe e meu pai choram ainda, diariamente, a perda de minha irmã. Então, eu fui ler esse livro, não foi para adquirir conhecimento nenhum, foi para saber como C.S. Lewis tinha atravessado esse período de luto na vida dele. Ele casou com Joy, ela já estava no hospital, doente, de câncer. Mas eles têm uma história muito bonita, de amor, de amizade, não só amizade, mas também uma amizade intelectual, uma convergência de pensamento, de preocupações. É uma história belíssima. Ela tinha dois filhos, do casamento anterior, eles não tiveram nenhum filho, evidentemente, tanto que esse livro aqui, a introdução é feita pelo filho dela, que é um cineasta anglo-americano. O livro foi publicado inicialmente sob o pseudônimo de N.W. Clark e só depois que saiu com o nome mesmo de C.S. Lewis. E nesses quatro capítulos, ele reflete sobre a vida, sobre a perda, sobre o egoísmo, sobre o egoísmo também, sobre a vida e a morte, sobre a vida depois da morte e sobre essa falta enorme que as pessoas que nós amamos deixam no nosso coração quando elas se vão. Quando eu penso, por exemplo, na minha irmã, eu nem penso muito no passado, eu penso no futuro. Como é viver o futuro, que eu não sei quanto tempo terá o futuro comigo dentro dele, sem ela, para eu conversar, para eu ligar, para contar uma piada. e esse período é tão difícil que tem uma série de músicas, música popular brasileira, que eu canto, gosto de cantar e não consigo mais cantar. Eu venho aqui, me tranco aqui, às vezes na sexta-feira, quase sempre sexta-noite e começo a cantar, por exemplo, Asa Partida, que foi eternizada na voz de Fagner e não termino, não consigo terminar, não consigo terminar, me lembrando dela, me lembrando de que não a terei mais no nosso convívio e sonho e essas coisas todas. C.S. Lewis fala sobre essa experiência, fala sobre esse vazio e fala também sobre a falta de consolo, que não há consolo, não há palavra, ninguém que chegue, quando você perde alguém que realmente você ama, você sabe que não há ninguém que chegue, que dê um conselho, dê uma esperança e que aquilo conforte realmente. Nós cremos na vida eterna, nós cremos na ressurreição, mas aí, e C.S. Lewis está nessa abordagem, quando nós choramos, nossos mortos, nós não estamos falando de ressurreição, nós não estamos questionando a ressurreição, nós não estamos questionando o poder de Deus, nós estamos falando de saudade da que passou, da que está presente e do futuro, que a gente sente saudade no futuro, como é o futuro sem essa pessoa. anatomia de um luto, ele mergulha, se abre completamente, ele escreveu como uma espécie de diário, só são quatro capítulos, fala muito sobre Deus, sobre essa experiência de vivenciar Deus dentro dessa dor tão grande, que é a dor de você perder uma pessoa que você ama. Ele diz, eu ouço o relógio, soar as horas e alguma qualidade que sempre existiu naquele som se foi, o que há de errado com o mundo que o deixou tão sem graça, com uma aparência gasta e antiquada. Então, eu me lembro, então, tudo ele lembra dela, que ele, no livro, escreve sempre H, apenas H, ele não cita o nome dela, e justifica porque ele faz isso. muito mais do que falar sobre o livro, eu queria partilhar o impacto que ele causou a mim, de modo bem particular, que é justamente você poder ser honesto com Deus, a gente precisa ser honesto com alguma pessoa. O ideal é que sejamos honestos com todas as pessoas, mas se você não pode ser honesto com todas as pessoas por alguma razão, pelo menos com Deus, seja honesto. E C.S. Lewis, então, ele é honesto com Deus. E quando ele escreve esses quatro capítulos da anatomia de um luto, é como se ele estivesse mandando quatro cartas longas para Deus, falando da dor, ora reclamando, ora se queixando, ora falando de saudade, falando de amor, falando do vazio que há dentro dele, do egoísmo por querer que Joey permanecesse com ele, em uma situação impossível, da incerteza que nós temos a respeito de como estão nossos mortos, no sentido de se eles têm consciência, se eles estão nos vendo, se eles sabem, essas questões todas para as quais a Bíblia não tem respostas claras. Jesus tem uma parábola, aquela de Lázaro, que dá algumas pistas, mas não é uma doutrina, é uma parábola, e uma parábola é uma parábola, é apenas uma forma ilustrativa de você falar de algo muito difícil para você conversar. Então, ele discute tudo isso. É um livro que pode ser lido por católico, por crente, por protestante, por quem não acredita, é um livro para quem passou pela experiência do luto, da perda. Então, se você perdeu alguém que você muito ama, e essa perda ainda é difícil para você, eu sugiro que você leia a anatomia de um luto de C.S. Lewis. Leia, volte nele. Esse livro eu vou voltar nele muitas outras vezes, eu tenho certeza, porque é um livro para ser degustado. Tá bom? Que Deus o abençoe. Tchau, tchau. Até nosso próximo encontro.